Mas uma hora vai acontecer. E eu queria trazer essa discussão contigo, o quanto da reforma tributária pode afetar a Bolsa de Valores, pode afetar assentimento para o nosso mercado, porque vai correr, vai ser um rali danado para aprovar esse primeiro texto, essa primeira regulamentação até o recesso parlamentar. A gente é brasileiro, normalmente brasileiro deixa as coisas para cima da hora, então a gente deixou para cima da hora a aprovação do texto. O texto tem uma semana praticamente para a gente fechar, passar a risca, passar o lápis e definir de forma efetiva a regulamentação. O primeiro texto da reforma tributária provavelmente será definido hoje, que já vai para a votação em plenário, Bochá. Esperar também o que vai ser feito. A primeira votação da reforma tributária lá atrás, a reforma foi feita em dois dias. O relatório que veio lá de 20 anos, que os caras estão pensando, o Bernardo Api trouxe a primeira reforma tributária lá atrás, e o relatório foi sendo discutido ao longo do tempo, mas as principais mudanças aconteceram 48 horas na votação, e eu duvido que metade dos deputados tenha lido o que eles votaram. Eu duvido, não leram. Enfim, foi aprovado, está no caminho, agora a regulamentação de partes ali. A princípio, o que a gente está vendo ali é mais restritivo, é mais taxação. Até agora, não vi medidas de compensação. Vamos taxar aqui, vamos abrir ali. Não, não. Vamos taxando. Aquela discussão em cima da carne bovina. Eu acho que esse que é o boi de piranha da discussão, é se a carne entra na cesta básica ou não. Esse vai na frente, esse assunto, e por trás disso tem muita coisa acontecendo, inclusive taxação para o mercado financeiro. Tem uma sugestão ali de taxação como se tivesse uma CPMF. Vamos botar CPMF entre aspas aqui também. Uma CPMF no mercado, você paga imposto ganhando ou não no mercado financeiro. Então, tem essa taxação aí que está sendo proposta. Eu acho que é bem ruim, né? É bem ruim, porque isso provavelmente vai diminuir o volume de pessoa física. Toda vez que pessoa física se movimentar, vai pagar. Ou seja, isso aí tende a tirar volume da bolsa, que as pessoas vão tentar se mexer o mínimo possível para não pagar imposto. Acho que é ruim. Mas tem que ver, isso ainda vai ter muito desenrolar ainda, vai ter muita discussão. As coisas mudam muito em cima da hora ali. Isso é natural do processo brasileiro. Você acabou de falar aí, as pessoas mudam de opinião muito em cima. Tem sempre alguma verba, alguma emenda parlamentar aprovada em cima da hora. Aquele jeito que nós já sabemos aqui, né? Que funciona o Congresso Nacional. Então, vamos aguardar mais perto das votações o que vai acontecer. Mas realmente, esse toque de caixa aí, tem até semana que vem aí, para o pessoal poder votar, porque vem recesso parlamentar até o dia 17. 17 começa, não é isso? É, 17 é o último dia de funcionamento do parlamento. Dia 18, efetivamente, já não tem mais nada acontecendo. Então, 17 é o último dia. Dia 18, recesso parlamentar. A gente volta só em agosto. E para agosto deve ficar a votação do equilíbrio das dívidas dos estados, a compensação, inclusive, envolvendo ativos dos estados repassados à União, que pode afetar algumas companhias listadas aqui na Bolsa de Valores, como é o caso de Semig, Copasa, que são mais características do estado de Minas Gerais, um dos estados mais endividados do país. Então, é óbvio essa analogia, quando a gente pensa no equilíbrio das contas, provavelmente afetando acionistas de Semig e Copasa com essa federalização, talvez, dos ativos. É uma discussão já bastante longa, já vem de alguns meses e parece ter saído do papel com a apresentação do projeto ontem por Rodrigo Pacheco. Isso deve ficar só para depois do recesso. E também a segunda etapa, o segundo texto da regulamentação. Lembrando, o primeiro texto já demorou uma infinidade para sair. Se diz que o segundo texto vai ser votado logo em seguida à volta do recesso parlamentar, mas há também vários e vários outros assuntos na esteira de votação que devem tomar o tempo dos deputados. Então, expectativa para a volta, para agosto, a votação do segundo texto, a apresentação efetiva do relatório, mas aí a gente vai ter que aguardar, porque já está muito distante em termos políticos, essa distância temporal dificulta bastante a leitura do que vai acontecer. Agora, falando sobre algumas polêmicas que são envolvidas nestes textos, há também mudanças no ITC-MD, inclusive envolvendo previdências privadas com prazo menor de cinco anos. Isso está se discutindo para a segunda etapa da regulamentação da reforma tributária. E para esta primeira, a inclusão ou não da carne na cesta básica, se a carne vai ser incluída, inclusive, naquele grupo de itens do cashback, se o cashback vai ser aumentado para a carne para compensar a não inclusão na cesta básica, são várias discussões que devem começar a partir de agora e têm que ser definidas de forma rápida, porque temos menos de uma semana. Agora, falando sobre discussões, falando sobre agora discussões, parecem estar avançando, eu gostaria de voltar ao senhor Marcelo...